Bruno, Chitão, Chororó e Marrone Chegou o momento do desafio da galopeira Quem será que vai ganhar aqui o desafio da galopeira? Você também pode votar aí em casa Hashtag Programa da Sabrina Vamos começar o desafio da galopeira com ele Com o rei da galopeira Chororó! Comigo? Deixa eu pegar meu violão aqui Marrone, pega um pedestal Gente, muita atenção agora Porque é o seguinte Marrone vai participar, hein? Achei que era brincadeira essa história Ele vai participar Não, senhor, tem negócio, não tem conversa baixa Galopeira Foi no baile, acenseou o capital do Paraguai Foi no baile, acenseou o capital do Paraguai Onde eu vi as paraguas sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro altos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Agora já a vez do marrone? Galopeira, galopeira 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 Que Deus abençoe vocês. Um beijo, Elias. Um beijo, Fátima. Um beijo, Sabrina. Beijo. Elias, Muniz e Fátima Leão. Depois de Deus, nós temos que agradecer a Deus por ter colocado essas duas pessoas maravilhosas. Foi através de Deus que eles vieram aqui para fazer essa música tão maravilhosa, bela, que eu dormi na praça. Vamos aplaudir aí o Elias Muniz e a Fátima Leão. Elias e a Fátima, parabéns aí. Muito obrigada, né, pela canção. E nesse DVD novo, a gente regravou Dormir na Praça. É. De novo. Conta um pedacinho, então, aqui pra gente. Canção um pedacinho? É. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, faça tudo comigo. Faça tudo comigo, faça tudo comigo. Eu já dei um beijo, um selinho, no marrone. E hoje, pode rolar um beijo de verdade. Já tive a permissão aqui do meu namorado, o Duda, já liguei pra ele. Tá bom? Liguei não, mas eu já liguei. Muito legal que ela liga pra um namorado e fala amor, eu posso beijar o marrone? Você ligou pra ele pra me dar um muro na minha cara, por isso você ligou pra ele, né? Já tá permitido, já liberou. Agora é o seguinte, a gente vai depender do seu, de como você vai cantar. Entendeu? Como você vai fazer o galopeira, da sua performance. Antes de você, vamos ver como as irmãs galvão vão sair? Vamos ver a performance. Deixa eu passar aqui, três. Vamos ver a performance. As irmãs galvão. Então vai, eu conto até três, eu começo e vocês vão, tá? As irmãs galvão. Um, dois, três. Galopeira. Galopeira. Mostraram as origens. Tá aparecendo cigarra, cantando, né? Quê? Parece uma cigarra. Cigarra? Ah é, você tá chamando as irmãs galvão de agora? Agora você tá chamando as irmãs galvão de cigarra. Elas estão parecendo a cigarra. A voz é maravilhosa. Cigarra. Agora vamos ver. Marrone. Chegou o momento, Brasil. Vamos ver, gente, vocês que estão em casa. Marrone, pela primeira vez, participando do desafio da galopeira, concorrendo um beijo. Aqui. Fazendo a primeira voz. Vocês vão ter que escolher apenas um vencedor aqui hoje. Ó. Um vencedor. Marrone, eu vou conversar e você vai, hein? Vai no tom. Ele vai no tom. Eu vou cantar do meu jeito. Vai sim. Vai ou vai, gente? Vai, Marrone. Tenta desgrama. Vocês acham que ele vai? Peraí, peraí. Peraí. O Bruno falou que ele vai rasgar. Só eu que vou entrar nessa feia. O Chitãozinho também tá, viu? Porque ele faz sentido. Não, porque o Chitãozinho... O Chitãozinho... O Chitãozinho é casado. É casado. Ele não pode concorrer o beijo. O Chitãozinho é casado com a Márcia. Um beijo, Márcia. O Chitãozinho é casado. Um beijo, Márcia. Se ele concorre a esse beijo aqui, ele dorme no sofá. O Chitãozinho... O Chitãozinho é você. Eu esqueci do beijo. É, entendeu? Eu tenho um beijo. Não, mas se não quiser, também, tudo bem. Marrone, vamos acabar o programa. Vamos fazer logo. Vamos aqui, tchau. Marrone, eu fiquei de passar o Natal com a minha família. Fala ao pessoal de casa isso. O importante é ter mais fôlego. Quem tem mais fôlego ganha a prova. Não. Eu vou cantar no meu tom. Tá bom, vai no seu tom. Ele vai no tom dele, Bruno. Não, tem que ir no tom dele. Tem que ir no tom dele. Vamos passar pra Fá, vai. Ó, gente, vai começar o legendário já. É, Fá, Fá, dá. Quebramos o teu gado. Baixou o tom já, hein? Baixou o tom, vamos. Como que é? Baixou o tom, vamos. Melhorou, hein? Ah, não, isso aí é fácil, Marrone, pelo amor de Deus. Pode ir agora, que vai. Vamos lá. Tô botando o tom aqui. O que é isso? O que é isso? Coisa ridícula. Eu achei que o meu telefone tava no Vibra Call. O que é isso? Parece um telefone vibrando. Eee, ó o galopê. Galopê. Porra, você tinha feito uma hora, isso caiu. Marrone, parecia um telefone vibrando. Tá parecendo uma cigarra quando racha as costas, o amor? Pelo amor de Deus. Aí sim. Eu não veeeerra. Ei, não veeeerra. Marrone. Arrebentou. Ai, meu Deus. Eu também queria esperar pra falar. Segunda voz é difícil chegar aí em cima. Você só mexeu o corpo, a voz não saiu. Marrone. Nós te amamos. Marrone. Nós te amamos. Eu posso falar uma coisa? A galopê do Marrone foi mais fraca do que o choque de vagalubo. Mas é segunda voz, né, gente? Não tem como. É difícil, né? É claro. Com esse tom aí. A música é muito alta. É até bom a gente escalar. Porque assim, não é fácil fazer segunda voz, né, gente? Mas Sabrina, tenta você cantar uma galopeira aí pra gente ver. Não é fácil fazer segunda voz. A segunda é mais técnica do que potência. É muita técnica, não é? Harmonia. É mais harmonia, técnica. É técnica, harmonia. E ajuda até a pegar, dar o ritmo pra primeira também, né? Mas eu e o Chororó também faz segunda. Não tem essa. Vocês trocam? Não, não trocam nada. Não é pra qual que é o mesmo. Não, nem existe mais. Vem pra cá, Chitãozinho, Chororó. Vai pra ir pra lá agora. Bruno, é o seguinte. Quem foi o campeão? Gente, vocês, a plateia. Boa, eu tô gostando dessa plateia, velho. O campeão... Marrone, Marrone. Sabrina. Não. Marrone, beija. Eu vou falar um negócio pra vocês. Se fosse o Afazen, o reality show, o Marrone ganha de todo mundo, não ia? Ia. Porque ele é o cara mais carismático do meio artístico. É verdade. E é por isso que você vai dar um beijo nele. Boa, Chitão. Obrigado. Boa, Chitão. Chitão. Não, Chitão, Chitão, Chitão. Eu tô vendo o Chitão pessoal. É o seguinte. Mas hoje não é o reality show. Hoje não é aqui o Afazenda. Hoje é o reality. Hoje... É a vida real aqui. É a vida real. Fez o desafio da galopeira. No desafio da galopeira, quem vocês acham que foi melhor da plateia? Quem foi melhor? Ah, da plateia. Olha a Loura lá, com cara vermelha. A Loura do bem. Ela mandou muito bem também, né? Mas o cantor é profissional, né? Você é profissional. Ele cantou no tom certinho. É amigo do Capela, é profissional. Você é profissional, caramba. Você é profissional, caramba. Você é profissional. As irmãs Galvão cantaram igual uma cigarra, foi ótimo. Cadê? Quem mais que tem cantor? A senhora ali, ó. Maravilhosa, de rosa, de vermelho. É, na verdade. Quem, gente? Você vai dar um beijo de quem ganhou? Vai, Chororó. Quem foi, Chororó? Eu acho que foi o Nando Campos. Eu acho que todo mundo merece, né, ganhar. É, eu acho que a brincadeira... Vai ganhar o quê mesmo? Quanto é o prêmio? O que é o prêmio? Aí eu te pergunto. Quanto é dinheiro? Tem... 200 reais pra quem ganhou melhor. Então dá 100 pra cada um. 100 pra ele e 100 pra ela. 100 pra ele e 100 pra ela. Os dois foram sensacionais. Fechados. 100 pro Nando Campos e 100 pra ela. Tudo isso é uma brincadeira aqui. Sabe por quê? É verdade. Porque o Bruno tem muito humor. Aí eu vou na dele aqui, ó. Vai. O que eu tenho com isso? Eu sei que eu não vou... Agora quer culpar o Bruno. Mas eu acho, ó. Eu acho que o Bruno... Comprou o Marrone. Aí juntou com o Chitão e com o Chororó. Entendeu? Aí foi essa bagunça, gente. Né? Né?